Olá, Jujubas! Tudo bem? Eu sou a Vitória aqui do canal e a gente acabou de abrir a área de membros daqui do canal Jujuba. É uma ótima oportunidade para você ficar mais perto da gente e ter acesso a conteúdos exclusivos, como lives, vídeos e grupos. Não deixe de se inscrever. É só clicar no botão aqui embaixo de Seja Membro e apoiar nosso canal. Beijo!